Bom, vamos pro The Chef? Vamos falar de coisa boa? O Edu já tá preparado ali, fiquei sabendo, Thaís, que o Edu vai fazer picanha, vai fazer tilapia, só coisa boa, só coisa deliciosa. Ai, 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 bom dia, Edu! Bom dia, Edu! Bom dia, Thaís, bom dia, Joel. Vocês sabem que eu continuo depois sempre falando de vocês no programa, porque muitas vezes a gente conversa aqui no começo e depois a gente acaba dando as ideias e lembrando do que vocês falaram no começo. Nós vamos fazer contrafilé de várias formas, com poucos ingredientes. Por exemplo, contrafilé feito à moda pizzaiolo, com queijo e molho de tomate, é um prato. Aí você tem o contrafilé com molho de mostarda. Aí a gente tem o frango, que a gente pode usar o mesmo molho. Tem o peixe que você falou, então assim, dicas simples, mas de molhos diferentes pra você fazer no seu dia a dia. Eu sei que vocês continuam gravando, tem diversas coisas pra vocês fazerem na sequência. Posso pedir uma coisa especial hoje pra vocês? Claro, pô. E depois eu explico o porquê? Você manda. Fala aí. Você manda, velhinho. Você vê se vocês podem. A gente pode rodar a vinheta e vocês participarem do começo do programa, que eu quero mostrar prato a prato do que a gente vai fazer. Um prazer enorme, Edu. Você tá de brincadeira. Pode? Um prazer enorme. Pode? Claro, não precisa nem pedir, né? Pode. Não vai atrapalhar muito o dia de vocês? Não, é um prazer. Não vai atrapalhar? É um prazer, pode ter certeza. Então tá, fica aí, gente. Eu quero fazer isso todo dia. Eu quero mostrar passo a passo pra vocês. Eu queria fazer isso todo dia, porque eu acho legal, meu. Então a gente já volta. Fechado. Vai preparando aí que eu vou preparar daqui. Vamos nessa. Valeu, Dias. Até já. Até já, Edu. Até já. Tchau, gente. Não, não sai. Não vai. Fica aí. Não, é só aquela saída, Edu. É só aquela saídinha. É só pra fingir que tá tudo correndo normalmente. Ó, vamos lá. Tchau. 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 Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia, todas as manhãs aqui na Band. Olha só, eu pedi pro Joel e pra Thaís ficarem lá nos estúdios, porque é o seguinte. Obrigado, olha só. Tô feliz de ter vocês aí. Eu tô ouvindo o Edu. Edu, você tá ouvindo a gente? Eu tô te ouvindo. Agora sim, ó. Você tá me ouvindo? Um sinal, hein? Um sinal. Abra o áudio pra mim aqui, o retorno. Tô me ouvindo. Tá me ouvindo agora, Joel? Tá me ouvindo? Um, dois, três? Agora sim. Aê, beleza. Um, dois, três. Sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Porque sempre a gente faz, lógico, a gente faz com carinho, mas muitas vezes a gente não mostra realmente tudo certinho como a gente vai fazer. Eu queria aproveitar a experiência de vocês, porque hoje a gente vai fazer o quê? Pratos, é, teoricamente simples, porém que todo mundo consegue fazer, mas muitas vezes falta ideia. Então, ó, a gente vai fazer um frango a pizzaiolo, que é esse frango. Ele não parece gratinado? Olha só. Parece gratinado, mas não é. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você faz na panela. Caramba, que delícia, velho. Aba na boca agora. E dá pra fazer... É parmegiana? Lembra um parmegiana, só que é de panela. Você sabe, Joel, que muita gente tá pedindo pra fazer as coisas mais práticas sem usar o forno. Então, isso daqui é uma dica que a gente vai dar pra quem quiser fazer como se fosse um parmegiana de panela. Boa, Joel. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu quero contar com a experiência de vocês, meu. Já vou mudar o nome do prato, parmegiana de panela. Aí, eu vou fazer um contrafilé com molho de mostarda, que é esse daqui, ó. Vê se você gosta, Thaís. Esse é exatamente o que eu tava namorando daqui. É, então. É meio alemão, não é? É meio alemão, né? É, se você passar pra... Se você lembrar que tem mostarda, Joel, você tem razão. Tem a carne, tem a batata, que é super tradicional dos pratos alemães. Tem um prato que a gente fez há muito tempo atrás, que é um prato muito simples. É... Que com crise, com tudo, a gente fez um arroz farofado. Nada mais é do que a mistura do arroz e da farofa. Mas que bem arrumadinho assim, ó. Nem parece que é um prato, vamos dizer assim, mais acessível. Aqui a gente tem o arroz junto com a farofa. Aí você pode usar os ingredientes que você tem em casa. E pode combinar com um pedaço de carne também. Você sabe que esses dias a gente fez um arroz gostoso pra caramba. Um arroz com um creme bem fato de creme de leite. Um arroz já pronto, com alguns outros ingredientes. E por cima, a gente colocou aquela farinha panko. Sim. Aquela farinha. Maravilhoso. Por cima, aí demos uma gratinada. Ficou uma delícia também. Bem, você falou do arroz com farofa aí. Eu me lembrei desse prato. Ficou, ó, supimpa. Na minha casa, esse ia fazer o maior sucesso. Porque se depender dos meus filhos, é farofa com todas as comidas. Quantos anos eles têm, Thaís? 4 e 7. 4 e 7. Então, um dia, vamos fazer só os pratos pra criançada. Aliás, esse tipo de prato que você falou, que o Joel comentou também, de você fazer no forno depois, faz bastante sucesso. É o seguinte, ó, a gente tem bastante variedade. Eu queria demais agradecer vocês pelo carinho que vocês têm comigo. Eu pedi pra vocês ficarem um pouquinho mais. Porque muitas vezes a gente acaba falando de forma rápida, né, Luquinhas? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Renato. Bom dia, Edu. Porque muitas vezes a gente fala mais rápido e tal, e vocês são tão carinhosos comigo. Faço questão de vocês estarem aqui. E vocês estão convidados a estar aqui todos os dias. É um privilégio pra gente. Estamos muito felizes, né, Thaís? Gente, parabéns pelo sucesso. Arrebenta aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Parabéns pelo sucesso de vocês. E a gente tá aqui sempre torcendo também. E o dia que vocês irem ficar assim, todos os dias que a gente puder, vocês estão mais que convidados, tá bom? Pra gente aqui é um prazer ter vocês. Sempre fiquem forte aqui. Obrigado. Um beijo grande pra vocês. Tchau. Um beijo. Beijos. Tchau, bom trabalho. Bom trabalho, obrigado. E eles continuam trabalhando mesmo. Porque eles vão lá, um vai pro rádio, depois o outro volta do rádio, o outro escreve notícias, os outros gravam. Bom dia.